A CIDADE NO BRASIL Tudo bem, queridos? É bom sabermos que Deus já nos deu a oportunidade de caminharmos até aqui. E, sinceramente, acredito que Ele não só nos trouxe até aqui, mas completará a sua obra em nós, iniciado. Assim chegamos ao nosso quarto valor, o serviço. Mas o que é uma atividade? O serviço é uma marca distintiva daqueles que decidiram seguir a Cristo. É tão certa essa característica em Jesus que não há como alguém dizer que pode ser um discípulo dEle se não deseja viver uma vida de serviço a Ele. Jesus afirma, eu vim para servir e não para ser servido. Ora, como podemos dizer que somos discípulos de Jesus se não quisermos servir, se a nossa vida é dar continuidade à obra que Ele iniciou? Deste modo, não há a menor possibilidade de como seguidor genuíno de Jesus não vivermos o serviço como estilo de vida. Há um texto na Bíblia que gostaria de usar para refletir exatamente sobre o que é servir ou como é o serviço dentro do reino de Deus. O texto encontra-se no capítulo 2 do Evangelho de João, versos de 1 a 11. Diz-nos o seguinte, No terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse Eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus Ali perto havia seis potes de pedra do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabiam entre 80 e 120 litros. Disse Jesus aos serviçais Encham os potes com água E os encheram até a borda. Então lhes disse Agora, leve um pouco ao encarregado da festa Ou mestre Sala, como era conhecido Eles assim fizeram E o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho Sem saber de onde este viera Embora soubessem os serviçais que haviam tirado a água Então chamou o noivo e disse Todos servem primeiro o melhor vinho E depois que os convidados já beberam bastante O vinho inferior é servido Mas você guardou o melhor até agora Este sinal milagroso em Canai da Galileia Foi o primeiro que Jesus realizou Revelou assim a sua glória E os seus discípulos creram nele Os servos que tiraram a água do tanque E levaram ao mestre Sala Pode ser usado tranquilamente Como um modelo de servo Como pessoas que sabem qual é o seu papel dentro do serviço Vejamos Em primeiro lugar, eles foram servos fiéis Fieis não apenas porque não traíram alguém Mas fiéis porque agiram com fé Mais do que fazer algo O servo no reino de Deus Tem que ser alguém de fé E como é claro nesse texto A atitude de fé destes homens Eles ouviram a Jesus Talvez pela primeira vez Mesmo assim fizeram como ele ordenaram Talvez alguém argumente Mas era Jesus Talvez para nós que conhecemos o fim da história E a importância da pessoa de Jesus Para nós o que ele fez seria muito fácil Porém, até este momento Jesus era um simples desconhecido Para a grande maioria das pessoas E talvez para aqueles homens Além disso, Jesus ainda não havia realizado Nenhum milagre até aquele momento Mas mesmo assim Eles fizeram o que Jesus mandou que fizessem Com isso a gente pode aprender Duas lições E diria que duas lições importantíssimas Para viver o estilo de vida De servo de Cristo Primeiro Não é preciso ver Para acreditar no que Jesus fala É preciso sim crer e obedecer Eles acreditaram e fizeram o que Jesus mandou É impressionante como nós Muitas vezes Precisamos de tantos argumentos Para fazer aquilo que Jesus nos pede Mesmo tendo visto Muitos milagres Demonstrações claras do seu poder Em nossas vidas E acreditamos que mesmo assim É necessário que Jesus Seja o mais claro E objetivo possível E que mostre todas as diretrizes Do que irá acontecer Para que Assim estejamos dispostos Ou não a obedecer Será que isso seria de fato Uma atitude de alguém Que acredita em alguém Será que para alguém casar Seria preciso saber o que acontecerá No casamento Pelos próximos 50 anos Se não a pessoa não casa Você acredita que essa pessoa Confia na outra E que deseja de fato Casar com ela É preciso fé Para fazer a obra de Deus E a segunda coisa Dando continuidade Ao que estamos dizendo É que numa compreensão Limitada da Bíblia Alguns dizem que a Bíblia afirma Que a fé sem obras Ela é morta E é verdade Tiago assim afirma Porém Também é verdade O oposto As obras Sem fé É morta Do mesmo modo que A fé sem obras Ela é morta As obras sem fé Ela é morta Porque a Bíblia fala Que o que não provém de fé É pecado E que o salário do pecado É a morte Ou seja Tentar dizer Que crer sem servir É tão enganoso Quanto querer fazer a obra de Deus Duvidando dele Não é possível Fazermos algo Sem que acreditemos no Senhor Em segundo lugar Esse texto nos leva A fazer a obra de Deus Com excelência Como servo de Deus Que deve servir ao Senhor Que fez tudo com excelência O texto Em 12 momentos Ele afirma Que estes homens Agiram além da normalidade Do mediano